Olá Marcelino Araújo, eu estou aqui no meu aplicativo 2G e 2G, acabei de fazer o upgrade aqui para o VIP 2, sim, fiz um depósito, completei o saldo e aproveitei a promoção VIP 2 promocional e adquiri aqui o VIP 2 pessoal, e agora fazer minhas tarefas de hoje aqui já como VIP 2, fazer um pedido, agarramento inteligente de pedido, vamos ver aqui quantas tarefas eu vou conseguir fazer no VIP 2, vai aqui a primeira Segunda Terceiro pedido Eu chamei tarefa, mas está escrito pedido, então assim é o meu terceiro pedido Tarefa, pedido, a maioria das plataformas chamam tarefas Aqui na G2G chama pedido mesmo, no VIP 2 são 5 pedidos por dia, cada um no valor de 10 reais, tendo um ganho por dia de 50 reais Então eu vou fazer o quarto pedido agora, e lembrando aí pessoal que o link para cadastro está aí na descrição do vídeo, certo? E também o link do meu grupo de apoio, suporte, tira dúvidas, informações, também está na descrição desse vídeo Você pode clicar no link do cadastro, baixar o aplicativo, criar sua conta, começar a fazer atividade, convidar também os seus amigos, certo? E também entrar no grupo para ter um suporte, um atendimento, responder suas dúvidas, perguntas Vou clicar aqui para fazer o último pedido, agarramento inteligente de pedido, o quinto de hoje, certo? No VIP 2, gente E vou enviar E pronto Concluir aqui os 5 pedidos Se eu clicar para fazer mais um, certamente o sistema vai me avisar que já completei Olha lá A encomenda de hoje está completa Enfim, olha lá Os 50 reais então Certo Indo aqui em bolsas Detalhes de faturamento, certo? Então olha aqui 10, 20, 30, 40, 50, certo? Então é isso O link está aí na descrição do vídeo Tanto o link de cadastro Como o link do meu grupo de atendimento Após o esporte, ok? Então a G2G está pagando Está pagando certinho Está pagando no prazo Então Clica no link aí Cadastre-se na G2G Baixe o aplicativo Que é bem mais fácil de operar aqui Beleza? E vem trabalhar aqui Na G2G Está legal? E fazer uma renda extra Para você Sucesso Até o próximo vídeo Tchau Tchau